O Pedro vai em maior raza, bando essa mulherão vai fazer hitbox, ó Vai, meu nega, bora Desce, isso, o cachorro no meio Vai, desce, perna Vai, babu Ombro Vai, afasta Vai, gente, bora Manhã passa sério, mulher Ela tá de resenha Vai começar Vai começar Ritor Vai, machando, Ritor Vai, machando, Ritor Vai, mulher Vai, mulher Vai, brina Pode Bora, bora Corre Vai, brina Eu tô com o pé da boca Eu tô com o pé da boca Pra senhora, meu Deus As mulheres dancem Só tem duas aqui pra dançar tem todas as mulheres aí, tem que chamar todas É isso, eu acho que é vergonha de fazer a aula. Vambora, moleque, eu não assumi a hora. Eita, moleque, na sinta, oita. As mulheres estão animadas. Bora, boneca. Vá à aula. Vá à aula, vem. Senão também não vai ter cerveja. Viu? Ó, a dona. Ei! Sentando. Sentou. Chegou agora, fio. E você vai entregando tudo, fio. Isso foi, fio. Ih, dá toda a faquita, fio, ó. Entregou, Melri, ó. Botou corpo na radar. Eita, gente. Comunicativa. Comunicativa, ela cegou. Bom dia a todas. Bateu o negócio. Ih, velho. O amor, tem agora em sua comemoração. Fala aí o que é que você gosta. Não sei, qualquer coisa. Qualquer coisa? Quer dançar o que, Melri? O heróico. Mulher. Boneco. Bota o heróico. Bota o heróico. O heróico? Vai, vai. Entrega. Olá, hein. Vamos lá.